Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um Dekabits, né? Porque o América anunciou mais uma contratação de caráter duvidoso, menos ao meu ver. Eu vou explicar aqui pra vocês o motivo disso, ok? Antes de mais nada, né? Lembre de dar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra vocês receberem sempre avisos de novos conteúdos, ok? Vou fazer hoje uma coisa um pouco parecida com o que eu fiz no vídeo de ontem sobre o Henrique Almeida, né? Eu fiz uma análise, só que eu vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada pra explicar por que eu considero que o Jailson não foi uma boa contratação aqui pra América, ok? Pra começar a contextualizar, vou explicar um pouquinho sobre a carreira, né? Do Jailson. Não sei se muitos de vocês estão cientes, né? O Jailson em si é um goleiro que despontou já com mais idade, né? Ele começa a carreira no Campinense, roda times pequenos, times pequenos dentro de São Paulo, Ituano, né? Volta sempre pro Campinense, Americana, sempre com reserva, né? Chegou a ser reserva na Juventude, do Guarante Guetá, até que em 2011, quando ele tinha 29 anos, ou seja, com 29 anos, ele teve a primeira chance de ser titular na carreira. Ele foi titular no time do Guarante Guetá em 2011, jogou a Série B, e já no ano seguinte já deixa de ser titular no Guarante Guetá, vai ser reserva no Oeste, vai ser reserva no Ceará, e é basicamente a carreira dele é, sempre como goleiro, reserva. Aí que vem o salto, né? O que mudou e fez ele ficar um pouco mais conhecido, que foi o período de 2014. Ele era reserva no Ceará, chegou a fazer um joguinho ou outro lá, nada de muito relevante, né? E aí ele é reserva até do Luiz Carlos, um fogo goleiro brilhante assim no Ceará. E o Palmeiras em 2014, quando estava próximo ali do fechamento da janela, transferências, o Fernando Praça tem uma lesão, ia perder o resto da temporada. E aí o Palmeiras, que brigava por rebaixamento, e não constava com um elenco muito bom de goleiros na época, sentiu que eles precisavam de um goleiro reserva. Afinal de contas, já nesse ano, vale lembrar que esse é o fã que o Palmeiras escapou do rebaixamento por uma rodada, e o Deola, que era o reserva até então imediato do Praça, não vinha bem. Ele quando entrava durante o campeonato, outros tinham feito partidas muito ruins, e tomava muitos gols bobos, né? Então, o Palmeiras foi buscar mais um goleiro. Entretanto, vale lembrar que o Praça não, o Jailson chegou pra jogar, ele chegou pra compor o elenco de goleiros, e de que o goleiro quem supriu o Paça, não, o reserva, foi o Fábio, é, um goleiro que não teve tanto destaque, hoje em dia ele tá no Uberlândia, por exemplo, a gente vai ver no campeonato mineiro por aqui. Ele foi o goleiro que jogou, ou seja, Jailson chegou ao Palmeiras para ser reserva, para compor esse elenco de goleiros, ok? É, 2015, ele acaba renovando o contrato, tá ficando por lá, 2015 ele acaba fazendo uma partida, mantém-se como reserva. E aí vem 2016, que foi a temporada, acho que fez com que ele permanecesse no Palmeiras até mais tempo. Novamente, pra lembrar, ele era um goleiro de plantel, ele não era titular, e até então ele não tinha sido muito exigido. No ano 2016, calhou dele ser o goleiro reserva, exatamente a primeira opção, e ali, na metade do campeonato, o Fernando Praça tem uma lesão de cotovelo, que também vai o tirar da temporada, do resto da temporada todo. O Palmeiras, é, tinha um bom time, o Palmeiras era líder do campeonato brasileiro naquela época, ou seja, já estava em ritmo de ser campeão brasileiro ali, e aí o Jailson acaba assumindo a posição, era um bom time do Palmeiras, é, um time bastante ajeitado, com muito boas peças do voando ali naquele ano, então era um bom time do Palmeiras, ele assume e não compromete, ele vai bem, ele mantém o nível do time, e o time acaba se sagrando campeão, mantendo mais ou menos ali a pegada do primeiro turno. Aí, renova o contrato, o Praça volta dessa lesão, e quando o Praça volta, ele volta novamente a ser reserva. Vira reserva em 2017, ele é reserva em 2018, reserva em 2019, reserva em 2020, e reserva em 2021. Ou seja, a gente está falando de um goleiro que foi reserva no Palmeiras. Eu disse, ah, mas ele ganhou títulos, tem experiência em jogadores. Tem, ele até fez um jogo ou outro, até porque, quando o Palmeiras contrata, é, o Everton, né, o Everton, ele acaba perdendo muitos jogos, por conta de estar sempre com a seleção brasileira, né, desde as Olimpíadas, que ele compõe o elenco de goleiros da seleção, então, quando tem competições, Copa América, é, Copa do Mundo, Amistosa, ele está sempre fora, então, ele manteve ali, como um goleiro que sabe que ia entrar e não ia exatamente comprometer ali. Mas a gente tem que policiar um aspecto. O Jailson, em 2016, ele já era um goleiro com mais idade, estava ali na época, mais ou menos, do Cavicchioli. Se a gente for pensar, eu acho que, talvez, a temporada, embora a temporada de 2016 tenha sido um bom maior destaque, exatamente pela história, por ter sido novidade, eu acho que, provavelmente, a temporada de 2018 foi até que ele foi melhor, em termos de números, em termos de estatística, a temporada de 2018 foi até um pouco melhor. Só que, a partir dali, ele vai caindo, ele vai fazer 41 anos hoje. Então, ele já começa a vir na descendente, ele já começa a mostrar que ele já não é mais um goleiro tão confiável quanto ele foi nesses tempos de 2016, 2017, 2018. E aí, o Palmeiras, hoje, julgou, na temporada anterior, julgou que ele não valeria a pena manter ele no elenco para a sua reserva, por não confiar que ele ia conseguir entrar e não comprometer. A questão é exatamente essa. Se não, ele teria sido mantido lá, exatamente por custo, já que o Palmeiras não tinha em caro, é mais fácil você manter um goleiro que já está ali, que é reserva e tudo, só que tem uma hora que você julga que ele não é confiável e essa é a hora que se dispensa. E esse foi o momento. Ele assina o pré-contrato com o Cruzeiro e aí, quando vem a SAF, o Ronaldo decide não manter esse contrato. Aí o Ronaldo vai e contrata um outro goleiro, que foi o Rafael, ganhando mais do que o Jailson ganhava. Ou seja, o problema com o Jailson não foi o valor que ele receberia. É falta de confiança no goleiro pelo nível que ele é hoje. Essa é uma questão que a gente tem que pontuar. Então, a gente está analisando isso. Se tivesse contratado o Jailson de 2016, o Jailson de 2018, ok. O Jailson de 2018, comparado, eu até acho que aí caberia o argumento do Flávio e eu vou entrar nesse motivo. Mas o Jailson de 2022, não. Porque ele vem em uma descendência, uma queda física muito grande e ele não é um goleiro alto e isso faz toda a diferença. A altura para goleiro faz diferença. Não sei, porque eu sou um goleiro baixo. Infelizmente, eu sou um goleiro baixo. Não tenho muito o que falar nessa situação. E você toma gols por conta da altura, muitas vezes. Quando você não toma, você tem que compensar isso em parte física. Você compensar isso antecipando mais os lances, jogando um pouco diferente de um goleiro mais alto de jogaria. Mas quando você vai caindo fisicamente, isso vai ficando um pouco evidente. Então, esse é um ponto para a atenção. Por que o Jailson hoje não se compara ao Flávio, quando o Flávio veio para a América? Um, o Flávio tinha sido titular durante a carreira dele. Ele tinha sido uma carreira de destaque. Ou seja, ele teve um pico maior do que o pico que o Jailson teve na carreira. E o Flávio chegou à América com 37 anos. Já é uma idade avançada para goleiro? É. E aí, é o ponto. O Flávio, quando chegou na América com 37, veio até jogar competições que não eram tão relevantes. A gente estava na pior fase, nossa, lá na época, não tinha jogando módulo 2 mineiro, tudo vai. E aí, você vai lembrar que o Flávio, as duas primeiras temporadas dele foram ok. Quando ele chegou nos 40 anos, a última temporada dele na América foi ruim, até para que ele perde a posição para o Neneca. Então, é um ponto a se pensar. O Flávio, com 40 anos, não foi o Flávio de 37. A gente acompanhou o declínio dele e deu para ver o último ano, ele não tinha mais condições. Até por isso, a gente libera ele para jogar com competições menores e tudo, já que ele não queria parar. E seguimos com o outro goleiro no elenco. Um ponto. O Jailson, hoje, é o Flávio dos 40 anos. O Flávio que a gente libera. Só que a gente não está jogando competições menores do que o Palmeiras. Pelo contrário, está jogando as mesmas competições que o Palmeiras. E isso é um problema. E aí, é um caso se pensar. Outros goleiros, que tiveram picos bem maiores do que o do Jailson, por exemplo, o Dida. O Dida, quando ele vem do Milan, ele também está nessa fase, na idade dos 37 anos, ele joga pela portuguesa. Faz um bom campeonato pela portuguesa com 37. O Grêmio arrisca. Ele chega no Grêmio e já não consegue ir tão bem no Grêmio quanto ele tinha ido na portuguesa. Mas ainda não compromete tanto. Tanto é que o Grêmio, depois de uma temporada, não renova com ele. E ele assina com o Inter. E aí, o Inter é que paga o pato maior, porque as temporadas que ele fez no Inter foram uma queda muito brusca. E aí, assim, se com o Grêmio ele já mostrar apenas lampejos do goleiro que ele um dia fora, no Inter, aí esses momentos de lampejos são ainda menores. Entendeu? Essa é um ponto. E aí, vou mostrar aqui uns lances e explicar mais ou menos por que eu acho que o Jailson caiu bastante e hoje ele não agregaria. Segue o VAR aqui para vocês verem. Então, vamos lá. O primeiro lance que a gente tem aqui é o lance contra um Atlético. É importante restar alguns aspectos aqui. A gente pode ver uma trama ofensiva. O chute que vai ser meio que uma roupa, que ele rebate para o meio da área. E depois, claro, não tem reação para o lance. É importante salientar essa parte, que é um lance rápido, mas que teve falha. Outro lance que a gente tem já é contra o Red Bull Bragantino, que vai ter um chute de fora da área, com um leve desvio logo após. E a bola vai em cima dele e ele não consegue ter tempo de reagir e recuperar. A bola acaba passando praticamente embaixo dele. O goleiro mais jovem teria esse tempo de reação. Aqui, esse lance é mais... É uma falta contra a Chapecoense, que vai ser cobrada em cima dele. Ele está esperando a bola ali. E ainda assim, ele não consegue fazer a defesa. E, como último lance, tem um lance contra o Vasco. Uma cobrança de falta. Que... A gente vai ver que ela é bem de fora da área. Ele não tem tempo de chegar. Foi uma boa cobrança de falta? Foi, mas a gente tem que se alentar. Ele ainda assim não conseguiu chegar na bola. Um outro lance que vai ter aqui é um lance contra o Botafogo, que mostra um posicionamento incorreto também. Tudo com o lance recente dos últimos dois anos. A bola vai ser cruzada rasteira. Ele vai ficar parado na trave sem tempo de reagir. O ideal desse lance teria sido que ele tivesse ou abordado a bola, ou pelo menos se posicionado um pouco melhor. Esse último lance foi até contra o América. A gente vai ver um chute do Giovanni. Que a primeira parte, ela vai ser bloqueada pela zaga. E aí ele dá um balãozinho para o alto. E que o Jailson não consegue chegar. A bola vai no meio do gol, praticamente. Ela vai um pouco alta. E aí, como ele é um goleiro baixo e que se posiciona muito adiantado para esse tipo de lance, ele acaba tomando o gol. Esse aí eu vou até mostrar para vocês reverem aqui. Repara só. É impressionante o que acontece. Esse é um tipo de gol que o Ayrton tomaria. Tal qual a falta, tal qual o jogo contra o Bragantino. E esse aqui é o ponto. Então é um pouco isso que eu queria mostrar. Os lances que eu separei, era mais para mostrar alguns aspectos. Que um, ele é um goleiro que ainda tem falhas técnicas. Um, diria, por exemplo, o lance contra o Atlético. Ah, foi em cima do lance. Foi. O ideal seria que ele tivesse lançado ou a bola para o outro lado. O debate que ele mandou exatamente para a frente, onde tinha jogadores do Atlético. Ou pegado firme. Pegar firme ia ser mais difícil. O mais fácil teria sido dar ela saindo na diagonal e indo para a linha de fundo. Isso teria sido o correto a se fazer. Outros lances, por exemplo, o lance de falta, não foi exatamente uma falha. Mas é uma bola que ele não chega nem perto de defender. Se ele fosse um goleiro mais ágil, ele teria pelo menos encostado na bola ainda. Que tivesse tomado o gol ou feito a defesa. Um goleiro de mais calibre, ele teria feito. E mostra lances em que ele tem dificuldade. Se for ver mais gols, dá para perceber que ele tem mais dificuldade. Como no lance da falta de frequência, aquele lado direito dele rasteiro. É um lado que ele tem mais dificuldade de defender bolas hoje. Aquela, ele estava esperando a bola ali. Ele estava esperando. Ele sabia que a falta ia ser cobrada no lado sem barreira. Ele estava. A bola foi por tecido baixo. Ele não consegue chegar a tempo de executar a defesa. Ela pega na mão dele e entra. Ele só precisava cair para defender a bola. E ele não consegue. Ele não tem tempo de reação suficiente. Mesma coisa contra o Bragantino. E uma coisa similar contra o América. Que ali é mais... O que pesa mais ali é a falta de estatura dele. O fato dele ser um goleiro baixo. Mais baixo do que o Ayrton. Se o pessoal aqui acha que o Ayrton é baixo e culpa. Por exemplo, o gol contra o São Bento. O gol contra o Cruzeiro que ele toma exatamente pela falta de estatura. O gol contra o Giovani não foi. Foi um golaço. O Giovani dá um balãozinho para cima. O Jailson está adiantado. E por estar adiantado, ele não consegue chegar na bola. Porque ela passa mais alta do que a estatura que ele consegue alcançar. E ela entra. Ela não entra tão no canto. Ela entra meio que no meio do gol. Faltou a listatura. Faltou o tempo de reação. E isso é muito importante. Aqui, segue um gráfico para vocês verem. Um comparativo entre ele e o júri. Ok? Dá para vocês verem mais ou menos como está ligado nesse gráfico. Comparando essas duas temporadas que eles tiveram. E aí é muito interessante de comparar. Ah! Usei a comparação dessas últimas duas temporadas ali. Onde eles tiveram chutes parecidos. E coloquei 2018. Porque é uma temporada que o Jailson teve números melhores. E coloquei essa última temporada agora. De 2020 e 2021. Que é quando você consegue perceber certas coisas. Eu acho que até está com mais números. Está com números de 2020 até. Para ver uma queda. E aí você repara. Um. Dá para comparar legal. Nessas últimas temporadas. O júri tem uma média menor de gols sofridos. Ele tem um percentual maior de defesas feitas. E ele tem mais defesas difíceis feitas em médias por jogo. Além de um aproveitamento melhor nos passes. Que é uma coisa que o pessoal critica muito nele. E se eu for olhar a comparação de 2018. Aí era bem diferente. Ali. O júri no começo ainda mais afoito. Tomou mais gols. Defendeu menos. Percentual de chutes menor defendido. É a única coisa. Mas ele equilibra em defesas difíceis. Ou seja. Ele faz mais defesas difíceis que o Jailson. Até no auge. Eles se equipararam nesse aspecto. E ele ainda tem uma distribuição de jogo melhor. Os passes deles são melhores. Então. Por que eu coloquei esse gráfico? Coloquei esse de 2018. Se a gente estivesse trazendo o Jailson de 2018. Ele seria mais parecido com o caso do Flávio. A gente estaria ele ainda no comecinho da queda. E eu acho que ali ele justificaria. Porque ele não tinha caído tanto. Quanto ele caiu até hoje. E ali ele poderia dar conta do recado. O problema que ele está trazendo o Jailson. De 41 anos. É como se estivesse trazendo o Flávio. Do final da carreira. Do final da passagem dele do América. Já é um goleiro que falha muito. Nessas últimas duas temporadas. Ele falhou mais que o júri. E isso é um problema. Ele já não é um goleiro que... Ele não teve um auge tão alto. Víde que ele a vida inteira foi goleiro reserva. De Série B ou Série A. Ele quando chega no Palmeiras. Ele não consegue desbancar um goleiro que era contestado. Que era o Fábio. Tanto que a carreira dele nunca decolou. Depois desse ano no Palmeiras. Ele não foi mais titular. Em outros times. E rodou times baixos. Tanto do Brasil quanto de Portugal. E ele acabou tendo o auge ali. Num time muito equilibrado. Mas é mérito dele. Ele fez a parte dele ali. Mas não é um goleiro que você pode falar assim. Putz. Esse é o cara. Ainda perto do auge. Ok. Porque eu saberia que esse é um goleiro que não iria comprometer. Pelo menos. Não é um goleiro que falha muito. Só que ele hoje em dia. Tem falhado. E a gente está pegando ele. Ele em momento de descendência. Ele já não está mais perto do auge. E o auge dele não foi tão alto. E há os que falam. Ah. Mas goleiro não faz tanta diferença. Sem a parte física. Vale lembrar. Não faz. E é por isso que eles chegam até os 40. Com mais facilidade. É mais fácil você ver um goleiro jogando com 37, 38, 39, 40. Do que ver um jogador de linha jogando nessa idade. Exatamente porque a parte física importa menos para eles. Só que a parte física conta. E conta muito. É tempo de reação. Isso conta. É a agilidade que você tem. O pessoal chama de reflexo. Para você reagir a um chute. Isso conta. E isso você perde bastante. Ainda mais se você põe os 40. Para o alto rendimento. Não é que perde muito. Se a gente for falar um goleiro de pelada. Eu, por exemplo. Estou com 34. Eu não caí tanto fisicamente. Comparado com o que eu jogava com os meus 20. E meados dos meus 20 anos. E possivelmente alguns 40 anos. Ou está parecido. Eu acho que até mais ou menos 50 ali. Eu vou sentir a queda. Porque eu não sou um atleta de alto rendimento. Que me preparo. Nem me cuido muito. Dá para perceber. Só que não vai fazer tanta diferença. Porque eu não vou estar jogando em alto rendimento. Então o pessoal. O jogo não vai ser tão rápido. Tem essas. Essas. Essas nuances. No alto rendimento. No alto rendimento. Qualquer perda. Já conta muito. E aí. Ele vai ter perda. Que são consideradas perdas acentuadas. E aí. Depois dos 40. Faz diferença. O goleiro. E ele é um goleiro baixo. Então. Para goleiros baixos. Perda de agilidade. Já conta muito. Qualquer perda. Já dificulta. No caso dele. Ele já começou a perder. De tão tempo já. E isso já está fazendo mais diferença. Por isso. Ele não foi um goleiro de confiança. Por isso. Palmeiras. Prefiro não permanecer com ele. Por isso. O Cruzeiro. Prefiro buscar um outro goleiro. Do que permanecer com ele. E. A gente está arriscando. Espero estar errado. Embora. Em termos de. De linha de avaliação. Eu sei que eu não estou errado. Na avaliação que eu faço. Eu não estou errado. Na caída. Goleiros que tiveram auges. Muito maiores. Que se cuidaram fisicamente. Muito mais. Porque sempre tiveram no topo. E eram muito mais alto. Então. Essa perda física. Ainda assim. Ela. Ela influenciava um pouquinho menos. Pararam ali. Na faixa de 41. 42 anos. Então. A gente está falando. É uma aposta muito alta. De um goleiro que. Em termos de números. Não indica. Que ele é melhor do que a gente tem. E aí. Ao invés de dar a chance para o Jori. Ser o nosso Jailson de 2016. A gente está trazendo o Jailson. Sete anos. Após o auge dele. Um Jailson. Que já está em queda. Um declínio físico. Muito grande. E que. Na melhor das hipóteses. Se ele manter. O que ele foi o ano passado. Já não é um goleiro que inspira mais tanta confiança. E esse é o problema. Ok. Nós não estamos trazendo o Jailson no auge. Nós não estamos trazendo o Jailson. De 2016. Ou 2018. A gente está trazendo um Jailson. Bem pior. E. Vale lembrar. Um goleiro. Que. Não. Teve um auge tão grande assim. Então. Um respeito a carreira dele. Vamos torcer. Por ele. Porque a gente tem que torcer pelo América. Mas assim. A diretoria pisou na bola. Mais uma vez. Depois de. Gastar dinheiro. Num atacante. Que. Não vai chegar e agregar. Que não é melhor do que a gente tem. É. A gente agora. Traz um goleiro. Que também não vai agregar. E não vai ser melhor do que a gente tem. Então. Se colocar. Se realmente o salário do Henrique. For 50 mil por mês. E o do Jailson. For entre 100 e 150. Baseado no que ele ganharia pelo Cruzeiro. São. Vamos poder colocar. 150 a 200 mil. A menos. Por mês. Que a gente tem para oferecer. Para um centroavante. Que de fato resolva. Então. Se a gente trazer um centroavante de 150. A gente poderia estar pagando. 350 e um cara. Melhor. E esse é o problema. A gente está num ano. Que a gente vai jogar com pessoas. Muito importantes. Competições que o Palmeiras julgou. Que o Jailson não dava conta. Competições maiores. Do que a Cruzeiro julgou. Que o Jailson não dava conta. E a gente está indo. De Jailson no gol. E a gente está indo. Sem centroavante. Uma vez que o Henrique Almeida. Não é solução. O Rodolfo também não é. E para piorar. Ainda se machucou. Ok. Então. É isso que eu tinha. Desculpa pelo vídeo um pouco mais longo. Espero que vocês tenham. Compreendido. Aí as questões. E por que. Da insatisfação. Já que a direção. Agiu muito bem. Para quando está zagueiros. Mas cagou. Nessas últimas. Duas semanas. No anúncio do ataque. E do goleiro. Ok. Lembra sempre de dar o like aqui no vídeo. Ou deslike. Se você não tiver gostado. Deixe um comentário. Se concorda ou discorda de mim. Embasando um pouco o seu lado. E. Inscreva aqui no canal. Domingo. Tem live com o Marquinhos Santos aí. Para indagar essa. E outras contratações. Ok. Um abraço. Falou. Tchau. 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 Tchau.